Ei, 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 ela empina, ela empina a bunda Quando me vê, sabe que eu sou enjoado e vou escolher Se eu vou cá morena, maior de dezoito Ou se vou cá baby do cabelo loiro Tá mó calorão, ela passando parecia um avião Te levo pra voar no quarto particular Dentro da minha lancha, vamo navegar Melanina, menina linda Hipnotiza, camarquinha Melanina, menina linda Hipnotiza, camarquinha Sabadão e Vieira, tô pensando em Chica Manda um combo de salu, as palavras tem que molhar Tá achando que eu sou besta, minha mente de maluqueira Tá virada desde sexta, não vai me enganar Pisando em todos de fende Mina de canto, me olhando se ofende Ele não aguenta, sabe que eu sou diferente Queimando ice na bronte de massa verde Festa linda Traz as gringa To my nigga O gênio das beat hoje vai transar Festa linda Traz as gringa To my nigga O gênio das beat hoje vai transar E diz quem não quer essa vida Corona, bala, gote, caipirinha Enquanto dissolve o gelo de coco Nós tá queimando um bodo Para serena na minha ilha E as lata Hoje é corda cravejada E nem é pra jogar na cara Que a favela segue firme no rio de desandar E na marina Qualifica Sem marquinha Não consta, não, não E na marina Qualifica Sem marquinha Não consta, não, não Me leva de rolê Pra uma ilha Me desculpa se eu não fui a mãe da sua filha É que no momento eu prefiro ficar rico Dentro do iete nas Maldivas E toda sereia Tem seu pirata Calda de ouro Bolsa da prata Uma sentada Ele apaixona Laba na água Fode na onda E sair Brisa na cintura Repara na bunda Que eu sou de lua Não me toca mais Mantenha a postura Ninguém me segura Te pego na curva Porque eu sou demais Brisa na cintura Repara na bunda Que eu sou de lua Não me toca mais Mantenha a postura Ninguém me segura Te pego na curva Porque eu sou demais Hoje na palma Diferenciado Preto com o pataco Só notar a luz Santos Tá jogando Jack de mel Deixa que eu te pego Te levo pro céu Ela quer curtir a vida Hoje o gênio realiza a sua vida Tireme Com a piraca As beat Vai abaixada Guarujá Que as beat Não para Não para Não para De jogar Praia abaixada Guarujá Você não vai morrer De super Que as beat Não para Não para Não para De jogar Vesta linda Nós as gringas To my nigga O gênio das beat Hoje vai transar E na marina Qualifica Sem marquinha Não gosta Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não vem De geladinho